Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe essa sugestão pra vocês de lembrancinha pra Páscoa. É um porta-bombom e com um colhinho aqui atrás. Pra fazer esse porta-bombom, eu já tô deixando o molde disponível gratuitamente lá na minha fanpage, tá? Que é criatividades da Denise e no meu site que é criatividades da D, tá? Vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição, junto com o link do meu Instagram também pra vocês me seguirem lá no Instagram que é arroba criatividades da D, tá? Que lá eu também tô sempre colocando as novidades. O molde já está em tamanho real, tá? Então é só imprimir, cortar e montar o seu porta-bombom. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve porque aqui a gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta e também já tem bastante vídeo aí legal aí no canal, bastante molde grátis. Então se inscreve pra não perder, beleza? Eu espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Pra fazermos a nossa lembrancinha porta-bombom pra Páscoa, a gente vai precisar ou desse aparelhinho aqui de fazer furo em folha pra colocar em pasta, tá? Ou desse alicate aqui que também é aquele alicate de fazer furo, tá? Os dois tem o mesmo tamanho de furo, então tanto faz se você tiver um desses dois aqui. Cola instantânea, tesoura, régua, palitinho de churrasco pra riscar o EVA, um pedacinho de fita de cetim de 30cm, tá? Corta 30cm, essa que eu tô usando aqui tem 0,5cm de largura. O ideal é você usar uma na cor verde, tá? Eu tô usando esse verde bem clarinho aqui porque é o único verde que eu tinha. EVA nas cores escolhidas, tinta branca pra fazer os pingos de luz, eu vou usar esse pincelzinho pra espalhar a sombra ou blush que você tiver pra pintar a bochechinha do coelhinho, tá? Caneta permanente, eu vou tá usando essa daqui, ó, pra pintar o rostinho, ela tem a ponta um pouquinho mais grossa e a ponta um pouquinho mais fina, tá? E um pinta-bolinha, se você não tiver pode ser o próprio palitinho de churrasco. Pra começar, eu já cortei aqui as partes do meu coelhinho, então eu só vou pegar esse detalhe aqui da orelhinha, ó, eu vou colar aqui com a cola instantânea, tá? Das duas orelhinhas, depois eu venho e corto o narizinho dele que é esse coraçãozinho, tá? Aí eu vou vir com a minha caneta permanente, ó, essa ponta um pouquinho mais grossa eu vou desenhar os olhinhos, essa ponta um pouquinho mais fina eu vou fazer a boquinha, tá bom? Depois, feito isso, eu vou passar a minha sombra, eu gosto de usar sombra porque ela tem esse brilhinho, tá? Então eu vou passar um pouquinho de sombra aqui nas bochechinhas e venho e faço o pingo de luz com o número 2 do meu pinta-bolinha com essa tinta aqui mesmo, que é a tinta PVA, tá? Aqui no canal eu já fiz vídeo ensinando a desenhar vários tipos de rostinhos, já tem vídeo ensinando, explicando direitinho sobre os materiais que você usa, as canetas permanentes e tudo mais, tá? Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar pra ir direto assistir, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Então eu vou finalizar o coelhinho aqui pra vocês verem. Prontinho, gente! Aí meu coelhinho ficou dessa forma aqui, tá vendo, ó? Então eu vou deixar ele secar aqui, aí a gente monta a outra parte do porta-bombom, tá? Então você vai cortar essa parte aqui, ó, com o seu molde. E lá no molde também tem uma bolinha aqui que na pontinha de cada uma dessas partes aqui, ó, que é pra você vir e marcar com o palitinho de churrasco, tá? Então com o molde você vai marcar também essas partezinhas aqui. Aí em cada parte dessa daqui que você fez essa marcação, ó, esse pontinho aqui com o palitinho de churrasco, você vai vir ou com o alicate ou com aquele furador lá que eu mostrei pra vocês. E você vai colocar aqui dentro, ó, você vai colocar o pontinho bem no meio aqui do círculo do alicate, tá? E aí é só você fazer o furinho. Então você vai fazer esse mesmo furinho aqui nos outros três lados também, tá? Agora você vai fazer os vincos, tá? Os vincos você vai fazer, ó, nesses quatro cantinhos aqui, tá bom? É só posicionar a régua e fazer a marcação com o palitinho de churrasco, fazendo uma pressãozinha com o palitinho de churrasco sobre o EVA, tá? Aí dessa forma, ó, ele vai fazer o vinco, que é esse risquinho aqui, tá? Que facilita na hora de você dobrar e fica um acabamento mais bonitinho. Então você vai fazer aqui, aqui, aqui e aqui, beleza? E aí pra montar é bem facinho, ó, você vai começar por essas partes aqui que são mais pontudinhas, tá vendo? Essas duas partes aqui, a pontinha é mais pontudinha e esse daqui é mais arredondado, tá? Então você começa por esse aqui que é mais pontudinho. Aí você vai vir com a fitinha de cetim. A fitinha de cetim é sempre legal você queimar as pontinhas, tá? Pra ficar com o acabamento mais bonitinho. E sempre deixa essa parte brilhosa, ó, que é o lado certo da fitinha de cetim, virado pra baixo, tá? Pra poder depois no final ele ficar com o laço bem certinho. Então você vai deixar a parte brilhosa virada pra baixo e vai passar aqui nesses dois furinhos. Nesse e nesse daqui, tá? Aí você vai unir as duas pontinhas, ó, levantar aqui pra poder ficar certinho os dois lados, o mesmo tamanho. Aí agora aqui no seu porta-mambom, ó, você vai colocar o EVA um em cima do outro, tá? Ó, desse jeitinho, ó. Vai ficar um em cima do outro. Agora é só você dar um nozinho, sem pressionar, sem puxar, tá? Um nozinho normal. Prontinho. Agora você vai unir aqui os outros dois lados. Aí se você quiser já colocar o bombom, você já pode colocar agora. Eu vou colocar aqui, por exemplo, esse bombom aqui, ó. Aí eu já posso colocar ele agora. Já vou deixar ele aqui dentro. E aí é só passar a fitinha de cetim nos outros dois furinhos e fechar, tá? Aqui você pode dar um nozinho, ó. Coloca aqui um em cima do outro também, da mesma forma como a gente fez o primeiro. E aí depois você vai fazer duas voltinhas e finalizar com um lacinho. Prontinho. Agora é só vir com o coelhinho, ó, e colar ele aqui embaixo, tá? Você vai colar ele assim, dessa forma. Prontinho, gente. Aí o nosso porta-mambom já ficou finalizado. Ele fica dessa forma aqui com o coelhinho. Olha só que legal. Ele fica bem legal pra enfeite também, ó. Como enfeite também ele fica bem bonitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que a ideia seja bastante útil pra vocês, pra usar nessa páscoa como lembrancinha. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir no vídeo, tá bom, gente? Pra gente ficar sabendo. Comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Muito obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.